Bom pessoal, para dividir a circunferência em sete partes iguais e assim poder desenhar um heptágono inscrito, a gente vai traçar o diâmetro, traçar a perpendicular desse diâmetro, o diâmetro perpendicular, para marcar o primeiro ponto e depois achar a mediatriz do segmento do raio, O até o ponto que a gente marcar ali. E aí essa mediatriz vai interseccionar a nossa circunferência em dois pontos, vai fazer uma corda. E aí a metade dessa corda é o lado do nosso heptágono. Vai ficar mais claro o desenho. Então traçando a circunferência, o primeiro diâmetro e agora traçando a mediatriz desse diâmetro para achar a reta a 90 graus desse primeiro diâmetro, o outro diâmetro. O ponto de intersecção com a circunferência vai ser o nosso primeiro ponto ponto nesse heptágono ali, o ponto superior. Então marcamos ali ponto 1, a abertura do raio, ponto seca, ali passando pelo centro. Então teríamos a mediatriz desse segmento que vai de O até onde a gente colocou a ponta seca que não está nomeada. E a gente vai traçar essa corda, ok? Que intersecciona o nosso diâmetro ali no ponto M. Se eu chamar esse ponto aqui em cima de ponto A, a distância MA, ou AM, é o lado do nosso heptágono, ok? Então a gente pode transferir essa medida, pegar essa medida M, colocar lá no ponto 1 e marcar todos os pontos do heptágono. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.